sejam todos muito muito bem vindos ao momento reiki cura dos criadores de mudanças especial aqui no canal ss por gai e esse momento foi criado através do amor para todas as pessoas que querem e desejam receber o reiki a distância porém é muito importante que você siga as orientações que eu vou falar agora ok primeiro o envio do reiki é gratuito e é a distância acontece todas as terças-feiras às 21 horas aqui no canal e é uma honra receber todos vocês através da energia do amor e no horário das 21 horas até as 21 e 40 nós estaremos juntos em elevação de frequência ancorando a energia do amor junto com a equipe dos trabalhadores da luz para ajudar aqueles que necessitam receber os benefícios da energia do amor do reiki à distância e é muito especial porque acontece uma vez por semana segundo nas terças-feiras em nossas publicações o nosso grupo estará aberto para aqueles que estão interessados em receber o reiki à distância e é importante que você coloque as iniciais do seu nome completo e a data de nascimento por exemplo r.b.01.01.2020 terceiro é importante você estar em concentração em oração ou meditação no horário das 21h às 21h40 para que você consiga receber essa energia de forma fluídica quinto não coloque o nome de terceiros exceto com a autorização da pessoa sexto para crianças e animais de estimação vibre na intenção durante esse atendimento e é um momento único e é um momento de você com você mesmo aproveite cada segundo com toda a energia que o reiki tem a oferecer a você através do amor portanto respire profundamente e calmamente toda vez que você estiver conectado com o som conecte-se mantém os seus pensamentos limpos deixe a energia fluir através do som e apenas sinta sinta a experiência limpe todos os pensamentos sentimentos e emoções negativas limpe esse campo e deixe entrar novas energias a energia do amor a energia de cura e esse é o seu momento conecte-se e aí e aí Amém. 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 Amém.